Bom dia galera, bom dia meus amigos, como vocês estão? Mais uma vez aqui, estou aqui com mais um videozinho pra vocês aí E hoje vou estar mostrando aqui um serviço que a gente já fez, né? Estamos fazendo ainda outra etapa, uma segunda etapa aí Que foi passada pra gente aqui, né? Pra construtora WR Então vou estar passando aí pro outro lado da câmera pra estar Mostrando pra vocês aí o que foi feito e o que vai ser feito, né? Eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá bom? E se você já gostar do vídeo, não esquece de se inscrever, você que não é inscrito ainda Não esquece de se inscrever, ativar o sininho da notificação E algum elogio, alguma crítica, alguma coisa, deixa nos comentários aí, tá bom galera? Desde já eu agradeço e vamos ver o serviço aí que vamos estar fazendo Bom pessoal, iniciando aqui, primeiramente, o serviço que a gente veio pra fazer aqui de início Foi fazer um conselho nessa piscina que ela estava baixando o nível dela E primeira etapa aqui, a gente quebrou aqui Na curva aqui, né? O cano vem por aqui Quebremos aqui pra ver se tinha aqui na curva, não era Aí, quebremos ali, ó Tava ali Tá vendo? Eu vou até mostrar pra vocês aqui que tá o joelho aqui ainda A gente tava trincado A terra cedeu E o joelho que colocaram, né? Ele acabou trincando Então foi feito A reposição Aí eu não coloquei mais um joelho de Um cotovelo, um joelho Coloquei a curva longa, né? Naquele local ali, ó Depois Fizemos todo o serviço Coloquemos elas pra encher de novo E A água começou a baixar de novo Começou a baixar A gente viu que o problema Aí Teria mais outro problema aqui, ó Na hidro Aqui onde tá os pontos de hidro O cara quando fez Ele não chumbou direito E tava Saindo água entre o cano e a parede Então Tiremos o piso Fiz a hipermeabilização Fizemos a hipermeabilização O que que a gente utilizou? Utilizamos O Veda O Viaplu 7000 O Viaplu 7000 Pra tá ficando um serviço bem feito E Como vocês tão vendo esse tijolo aqui, ó Foi onde a gente chumbou Os canos, né? Coloquei o tijolo aqui pra segurar a massa E chumbemos aqui pelo lado de fora Porque tava Chumbado só pelo lado de dentro Então tava aquele buraco daqui Até lá Até próximo do piso Do revestimento Então Fizemos O chumbamento dos canos Esses caninhos que vocês tão vendo aqui É o suspiro da hidro O cara deixou ele aqui No piso da piscina mesmo E Foi feito o serviço Coloquei aquelas cantoneirazinhas ali, ó Dentro da piscina Na quina Na ilhazinha aí Agora Já tá O final de semana Foi Toda Enchei o nível dela de novo E agora Aparentemente tá normal Vamos pra aqui Aqui nós fizemos uma mudança aqui, ó Isso aqui tava totalmente diferente Não tem como eu mostrar porque Infelizmente já fizemos Mas vou mostrar pra vocês como que Era mais ou menos Aqui fizemos aqueles três pilares ali Pra dar uma Segurança Nesse madeiramento Pra o peso O cliente não queria que o peso ficasse totalmente Em cima daquela parede dali Porque ele falou que Não tava dormindo direito Então a gente fez Essas colunas aqui, ó Tá vendo aqui Fizemos três colunas Né? Três Vamos lá Três Três colunas Ali tinha uma Prateleira de cimento A gente quebrou É Aqui, ó Tá vendo esse balcão aqui? Aqui era totalmente diferente O balcão Ele era aqui Vinha de ali assim Chegava aqui Fazia um L pra lá A gente Aí O cliente quis mudar Tiramos ele daqui E fizemos esse aqui, ó A mesma pedra que tava aqui A gente utilizou ela aqui Tá vendo aí? Mudamos o balcão pra lá Mudamos a torneira também Tudo isso aqui tava ali Menos o gabinete Essa torneira aqui, ó Ela era de parede Eu Fiz um buraco na Na bancada E coloquei uma torneira de bancada Ficou bem melhor Né? Tinha outra churrasqueira A gente montou essa daqui Aquela churrasqueirinha pré-moldada Montamos ela aqui Naquele canto ali vai vir uma pedra Pra ficar com uma área seca Que ela vai ser daqui de cima Até indo pra lá Tá bom? Aqui depois vai ser o espaço da geladeira E ficou dessa forma aí Agora Uma terceira etapa É essa aqui, ó Vamos estar tirando Essa porta daqui Essa porta vai sair daqui Desse banheiro E ela vai ali onde tá Abrindo aquele buraco ali, ó Lá no lugar do box ali Ali não vai ter mais box Vai ser só Privada E Funcionar como um lavabo Então vai ser lá naquele canto Da essa porta Aqui a gente vamos abrir Esse armário daqui Vamos abrir essa parede O corredor no momento Ele tá ali naquela porta Ele vai sair ali E ele vai ser aqui Tá? Vou passar lá pro outro lado Pra vocês verem como que vai ficar Então Pra vocês terem uma noção aqui Essa porta vai sair daqui Vamos fechar E vamos abrir ela lá do outro lado Eu vou pra lá agora E vocês vão estar vendo Onde que vai ser ela Então aqui, ó Aqui vai ser fechado Vai ter apenas uma porta aqui, ó Vamos fazer uma porta aqui Vai ter uma parede Porque Aquele corredor que eu mostrei De lá pra vocês Mostrei lá pra vocês Vai sair daqui Direto aqui, ó Vai formar um corredor só Esse vidro vai sair Porque vai ser só a metade agora Só a metade E o corredor vai seguir direto Essa porta aqui Permanece aqui Aqui é a área de serviço E aí aqui, ó A parede vai vir aqui Vai vir a parede Vamos quebrar aqui Ela vai passar daqui Direto lá naquela parede de lá Vai passar assim Vai vir aqui Vai chegar aqui, ó Ela vai fechar aqui A parede vai passar aqui Olha lá Eu mostrei pra vocês Lá do outro lado Aí aquela porta lá Vai ser aqui, ó Nesse local aqui A porta Aqui vai ter a área de serviço A parede vai passar aqui E aqui tá o cara aí Detonando tudo aí, ó Dá um alô aí pro pessoal aí Ali é o É o Cleito Cleito É o Cleito É o Cleito E o Como é o nome mesmo? É o Nielso Como? É o Nielso Nielso, é? Nielso Nielso Isso aí É o Demolidor Aí, ó No momento Eles estão utilizando A taradeirinha marreta Mas daqui a pouco Vai chegar o marteletinho Aí pra Detonar tudo E aí, pessoal Ali onde tá aquele armário Do outro lado que eu mostrei lá É aquela parede ali, ó Vai abrir aqui Porque o corredor vai ser aqui agora Entenderam? Então é isso aí Aqui onde já iniciei o buraco aqui Vai ser a porta E é isso aí Então é isso aí, pessoal Logo mais Quando a gente estiver Fazendo aí A parte da alvenaria E tal Aí eu faço mais outro vídeo Pra mostrar pra vocês Como que tá aí o andamento do serviço E depois eu faço outro Na hora que estiver concluído Falou E se gostar do vídeo Ou gostou Deixa nos comentários aí Deixa um joinha Ativa o sininho da notificação ali Aí, tá bom? E compartilha os vídeos também Nas suas redes sociais E segue nós aí Tá bom? Então Até o próximo vídeo Tchau Todo com Deus Tchau 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 Tchau